Fala aí galera, aqui quem fala eu vou hoje trazendo pra vocês mais um... ... que eu gostaria de trazer, né, da cidade aí dos nobres, mas infelizmente não tantos assim quanto eu desejava. Tinha algumas coisas que eu acho que são bem importantes, né, principalmente aqui, ó, plastiaço, seria legal pra fazer armas mais modernas, fibra, até pano, né, tô precisando aí pra fazer algumas coisas, então tem algumas coisas só que não vai ter dinheiro. O que que eu tô pegando aqui? Tô vendendo todas as tranqueiras, né, até alguns implantes e tal, mas eu tô pegando uma coisa que eu não posso fazer e não vou poder por muito tempo, que são armas de altíssima qualidade. Então eu comprei aqui dois rifles de carga bons, certo, que infelizmente a lança aqui também não veio com qualidade alta e tal, mas os rifles aqui são bons. Eu gostaria de pegar, na verdade, esses capacetes, ó, capacete, obra-prima, o negócio é bruto, é monstro, mas se fosse, sei lá, catafratário, né, que é top, top, top mesmo, talvez eu pegasse. Por enquanto, a gente pode fazer algumas armaduras, mas a gente não pode fazer umas armas boas, certo? Então a gente vai pegar esses aí mesmo, vou dar o ok e vamos trazer essas armas de volta, né. O que eu posso fazer é dar um teleporte pra lá, mas eu acho que não tem tanta pressa, a gente pode simplesmente ali entrar no Forte Goiaba, deixa lá, vai viajando que uma hora a gente chega lá e tá tudo certo, beleza? Nós estamos fazendo, então, ainda nossos capacetes e tal, de vez em quando, né, vira e mexe, aparece ali um capacete novo. Outra coisa que eu gostaria de fazer, ao invés de ficar fazendo essas toucas, eu vou cancelar isso aqui. Aliás, eu vou cancelar basicamente tudo e eu vou começar a fazer um pouco mais regrado. Por exemplo, eu quero fazer chapéus, certo? Chapéu de cowboy. Acho que é o chapéu de cowboy mesmo que dá pra fazer. E basicamente eu vou mandar, então, usar isso aqui pra gente se livrar, basicamente, dos couros, porque sempre tem, né, eu vou fazer sempre, sempre tem aí uns couros que a gente não vai querer usar. Então os de menor qualidade, daqueles que eu não consigo achar muito, toda hora ficando lá enchendo o saco, a gente vai transformar tudo em chapéu e vai ser o único item que a gente vai vender. Chapéu, chapéu, chapéu. Então até o couro humano, né, que a gente vai ter ali, vai ser transformado aí em chapéu. E aí pra gente transformar, por exemplo, garbadina aqui, se não me engano é esse que eu tinha visto, que aparentemente ele é bem bom. Então esse aqui eu vou fazer um pouco mais específico, por exemplo. Você vai gastar quantos materiais? Deixa eu ver. Demostra aqui. Garbadina. Tá, são 80 materiais. E aí toda vez que eu tiver uns 80 eu olho aqui e, ah, tem alguma coisa pra fazer? Deixa eu ver. Tem couro liso? Taria pra fazer alguns. Pela humana, não. Então a gente pode fazer, sei lá, couro liso. Liga aí, faz dois. E aí bota lá na frente. E aí a gente vai tentar fazer um pouco mais controlado pra saber o que tá sendo construído, né, o que que dá pra fazer, o que que não dá pra fazer. Eu acho que vai ficar, vai tirar um pouco da zona. Hez entrou em fúria. Pô, Hez. Pô, Hez. Quem que vai te dar um cutuque aqui? Olha, podia ser você. Como é que você tá aqui? Você tá com os ferimentos. Bom, treina lá o corpo a corpo mesmo. Solta aqui a espada. Inclusive a espada que ela usava, né, que era excelente, foi, sem querer nada, venda. Então eu vou ter que trazer de volta e depois equipar corretamente, né? Vamos lá. Certo. Pancadão. Fusão. Erra tudo. Maravilha. Pronto. Captura. Deixa aí. E tá resolvido o problema. Certo? Sobre a situação da comida, pessoal, a gente tá começando a ter alguns problemas aqui, né? Então eu vou seguir, inclusive, uma dica que deram há bastante tempo. Primeiro, porque esse negócio aqui, ele gasta menos comida. Então a gente vai fazer um desses aqui. Fazer os funis. Dá pra eu escolher a qualidade, a prioridade antes de eu fazer? Acho que não, né? Tá, vou fazer os funis. Isso aqui é um dispensador de pasta. Basicamente, ele pega qualquer comida e transforma numa pasta horrível de comer. E essa pasta aqui, ela tem a vantagem de... Primeiro, eu não preciso do cozinheiro. Você vai lá e pega. Só isso. E segundo, que essa pasta aqui, então, a gente vai ter... Ela, tipo, é duas vezes mais eficiente do que cozinhar. Então, você pega, sei lá, 10 de comida e transforma em 20. Alguma coisa do tipo assim. Então, vai ser econômico. Vai tanto no tempo quanto no dinheiro. E na quantidade de comida. E cozinheiro, né? Que ficaria ocupado fazendo coisas o tempo todo. Agora vai poder, então, focar em algo mais importante. Então, vem aqui. Vai priorizando aqui, fazendo os negócios. Isso. Pode brincar um pouco. Lembrando que ele também conta com parede. Então, ele fecha essa área aqui que vocês estão vendo. Então, fica... Na verdade, podia botar pra frente pra ficar mais bonito. Mas a gente perde aqui alguns funis. Né? Que a gente pode fazer. Inclusive. Putz. Todos eles assim. Tá. A gente vai ter que fazer isso aqui. Diminuir isso aqui pra importante. E os funis vão ter que ser críticos, né? Pra ele poder colocar a comida ali dentro. E aí, automaticamente, vai estar disponível na pasta. Certo? Não, não era pra fazer exatamente isso. Mas tudo bem. Aí, pronto. Certo? E aí, transporta a carne. Isso. Pronto. Eu coloco ali em cima. E aí, a gente vai colocando na pasta, né? O pessoal que quiser comer, que venha na pasta e dane-se o resto. A gente tá parecendo que tá numa crise de comida. Mas tá quase crescendo ali o milho. O milho dá uma colheita enorme. E se eu fizer aqui a pasta, né? Que eu aumentei muito a quantidade de gente. Mas a produção ali de milho basicamente ficou a mesma. Se a gente usar mais pasta agora, a gente basicamente dobra de novo. A quantidade de comida, né? Porque vai reduzir o consumo pela metade. A desvantagem. É horrível a comida. Então, as pessoas ficam muito putas de ter que comer essa porcaria aí. Mas, não tem problema. Cadê? Priorizar enche o funil. Enche o funil. Já tá cheio, tá? Então, tá todo mundo ali. Quem quiser comer, come. Melhor do que passar fome, né? Melhor do que comer com comida crua, que é gastar mais. E também, né? O pessoal realmente não gosta de fazer isso. Vamos colocar aqui também os barris. Deixa eu ir fermentando. Aqui já tá fermentado? Não, 68%. Deixa eu ir. E é mais. Tem mais, sim. Pera aí. Enche aqui. Vai colocando aí, filho. Missão disponível. Cápsulas. Primeiro conselheiro está fazendo pedido. Enxame de mecanoides. Está atacando seus assentamentos. Ele quer que você distraia os mecanoides enquanto ele limpa a colmeia. Se você aceitar, um aglomerado vai pousar em Forte Goiaba. Sete dias. Vai ter um ajustador climático, ativador de montagem regressiva, de proximidade, luz escura, montador mecanoide, um farol de descida mecanoide e uma torreta de mini projéteis. Então é uma torreta, na verdade. Um ajustador que ele vai mudar o clima. Não sei exatamente como. E dois montadores. Basicamente é só uma torreta e os montadores que eu tenho que tomar cuidado. Então seria uma missão de a gente ir logo para cima e não ficar enrolando. Seria legal um dia fazer os morteiros. Aparentemente você está indo lá buscar buscâncias. Tá. Vai buscar buscâncias. E você está indo lá construir coisa. Você está vindo aqui entregar para os carinhas que estão de cama. Pronto. E aí... Eu acho... Tá. O alimento disponível não é a maior prioridade. Ué. Crítico. Crítico. Importante. Ó, tem carne de cervo ali. Por algum motivo ele não quer botar. Mas é o que é. O que é. O que é. O canelope está plantando aqui florzinha. Faz o seguinte. Vamos lá então. Colocar isso aqui. Depois isso aqui. Deixa aí fermentando. Se tiver coisa para os dois você coloca. Senão está tudo certo também. Beleza? Comendo aí com a galera. E pronto. O dia passa rápido, viu? Bem rápido. Mais um capacete concluído. Os capacetes estão concluindo bem rápido, pela verdade também. Capacete bom. 70. É pouca defesa, mas... Pode salvar sua vida. Está vendo que a mecânica aí de... De... Defesa é meio interessante. Polete de artilharia. Esse aqui não é essencial. Mesmo. Mesmo. Não. Colete é. Colete é. Jaqueta não. Jaqueta talvez nem seja bom usar. Porque parece que ela atira a velocidade e aí é zoado. O colete é importantíssimo, né? Então a mecânica de penetração e tal é meio esquisita. Inoxicação de comer o Bagas. Tá? Onde é que eu estou? Está no meio do caminho. É meio esquisita no sentido de você atira. Aí ele coloca a sua defesa. Por exemplo, dano cortante. 90% de defesa. Menos a penetração do cara. Então se ele tem 20% de penetração. Então se você tira 20 de 90. Vai dar 987, 70%. E aí ele rola um dado que vai de 0 a 100. Se o resultado ficar abaixo da sua resistência, diminui pela metade. Se ficar abaixo da metade da resistência. Seja 35, né? De 0 a 35, ele... Você não toma nada de dano. Simplesmente vai... E bate na armadura. E se ele reduzir pela metade, ele também não é dano mais cortante. Então ele não causa sangramento. Ele simplesmente vira aquela contusão. Por isso que às vezes você vê aí uns hematomas, por exemplo, de tiro. É porque bateu na armadura. E aí deu uma mitigada, né? Só deu uma dorzinha ali, mas não furou o carinha. Então é esse o funcionamento. É diferente. Interessante. O problema é quando você tem múltiplas camadas, né? Então a primeira camada pode transformar em dano contundente. A segunda não tem muita resistência contundente. E aí? Aí a segunda não faz nada. Aí você fala, da hora a vida. A caravana de comércio. Peraí, tem alguém fazendo alguma coisa. Granhão. Se curou. Se é atacado por um urso. Pardo. Ô! Porra! Salva o meu bicho! Tordou essa porcaria. E vai lá. Se você não tem nada. O que você tá fazendo? Vai embora. Vai stunando. Tira o... É, ele não vai sair de lá. Mas tá fugindo. Tá fugindo. Certo? Você perdeu o nariz, a mandíbula e a orelha à direita. Divertido. E você resolveu solar um urso na porrada. Muito bom. Vai. Boa. Você chegou a perder alguma coisa? Não, né? Só sangrou pra caramba. Normal. Normal. Mas tudo bem. Certo? Ah, deixa eu ver uma coisa também. Política e tal. Eu tenho que fazer aquele negócio logo. Mas eu preciso também, né? Ir pro médico, pro doutor. Eu tenho que ficar de olho na vida selvagem. Porque eles vão estar muito famintos, velho. Tem dois wargs aqui também. Uma lebre. O pessoal vai estar muito faminto. Porque não vai ter nada pra comer nesse inverno. Certo era a gente fechar de vez, né? Fazer aquela pesquisa logo. Mas o pessoal da pesquisa tá meio inativo. Tá meio ocupado aqui, ó. Colhendo os milhos. Então, justamente, né? Complicado. Mas iris, o que é iris? Como é que tá fazendo aí? Tá fazendo refeição luxuosa e tal? Olha, pode fazer a luxuosa, mas eu não gostaria que ninguém comesse. Refeição alimentar. A melhor. Você vai comer pasta, velho. Pasta, pasta, pasta. Ah, que veio aqui. Você tá mais de 50%. Não precisa de mais nada, não. Então, vamos pra pasta, pasta, pasta. Opa. Depois eu vejo o que foi. Deixa eu só colocar aqui o negócio. E você pode comer coisa simples. Caravana emboscada. Por nativos da Gogal Nation. Ah, porque a gente tá uma caravana grande, invisível e tal. Aí eles vieram. E aí, mano? Passa a grana aí. Perdeu. Tipo isso. E tem uma snipe aqui. Tem uma metrancosa. E... Deixa os bichos ali. Aparentemente, eu tô meio lerdo. Em toxicação alimentar. Ah, porque é comer uma baga zoada, né? Tá. Bem legal, mas a LMG é boa pra, às vezes, deixar o cara mais lerdo. E você é bom pra nada. Faz alguma coisa aqui. Faz um teleporte caótico. Manda... É, manda nada. Não tá de muita frescura, não. Sim. Pronto. Então, batalha de caravana vencida. Temos aqui alguns itens aí. Dá pra... Como é que funciona? A gente forma outra caravana. Deixa eu ver aqui. Mundo. Deixa eu ver aqui. Isso. Reformar a caravana. Para casa. E aí, tem os itenzinhos que eles droparam, né? Então, a gente pode pegar as tranqueiras aqui. Corpos e tal. Dá pra levar tudo. Então, inclusive, até corpo. Como tá gelado... Peraí, peraí. Opa, morta. Bom, eu tô trazendo, né? Mas... Sinceramente, podia deixar tudo no chão. É, leva aí. O que tiver na mão vai ser levado. O que não tiver também não vai ser levado. O que a gente vai fazer vai ser ir lá pra cima. Eu vou dar uma passada. Vender aí o que sobrou de roupa. Porque, aparentemente, o pessoal lá não tá muito afim de comprar roupas. Certo? Então, vamos fazer isso aqui. Tem uma submetradora pesada. Isso aqui é muito legal. Principalmente pro pessoal que não atira muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Oita, perfil. Se atirar oito. Sem arma. Se você puder, vem aqui. Tem uma outra arma ali também que é interessante pra caçador. Nossa, peraí, peraí, peraí. Você nunca vai atirar bem, né? Então, faz o seguinte. Você... Equipa esse barulho. E você... Equipa essa espingarda aqui. Pode ser? Bom, vai ter que poder. Inclusive, dá pra pegar esse negócio aqui e dar uma treinada. Matando aí. Tem uns múfalos em algum canto desse mapa? Vamos lá, vai. Filho de selvagem e múfalos. Tá ali, ó. Tá tudo lá em cima. Podia pegar esse negócio aqui pra aproveitar e dar uma treinadinha, né? Já tá terminando aqui os bunkers. Eu já arrumei um que eu tinha feito caca aí no posicionamento. Tudo bem. Agora não está mais encacado. Ali também tá terminando. Beleza. E... Drafted Hunt. Deixa aí. Esse rifle aqui é bem ok pra caçar. Por causa do range. Não é coisa mais letal nem nada, mas... Fiz barilhês. Dá pra você ficar aqui, ó. Sentado, tirando, tirando, tirando. Quanto mais longe, né? Quanto mais eles correrem, pior fica pra eles, né? Porque aumenta a minha chance, né? Então... Mais ou menos essa é a vantagem. Fora que a gente vai treinando aqui, ó. Velocidade de tiro. Espera aí. Vai treinando aqui a velocidade, ó. 8.7, 8.8, né? Eu vi um vídeo também que mostra. Opção solar. Batalha. Urso. Caravana já foi. Enfim. Eu vi um vídeo que faz a comparação das armas, treinamento e tudo mais. Mas o interessante é que quanto mais lenta for a arma pra atirar, parece que... Quanto mais lenta que ela for pra atirar, mais ela compensa, né? Na questão da... Da experiência. Então você não... Tecnicamente não perde experiência por usar uma arma super lenta. Como assim? Se ela leva 10 segundos pra atirar e outra leva 1, então a que dela leva 10 segundos pra atirar dá 10 vezes mais experiência quando você atira, então... Verde fugitivo se curou completamente, beleza. Tá num negócio solar, né? Então basicamente toda a comida parou de funcionar, se falar da hora a vida. Venças graves. Truta. Truta. Qual o seu problema, truta? Desnutrição extrema. Você. Só dor mesmo? Dor. Dormiu no frio. Vestido roupa rasgada. Comer refeição horrível. Na escuridão. Cansado. Ah, nós cortejamos o mano comendo comida frua. Ah, eu tenho que fazer um estoque desses negócios aqui. Em algum momento. Bom, vai dormir lá. Vê aí o que faz. É, todo mundo vai dormir no frio, né? Porque... Tá tudo desligado aqui. Planta de algodão acabou de morrer por causa do frio. Ah, legal. Maldita erupção solar. Voltou? Voltou. Pelo menos isso, né? E tá reaquecendo um pouco. Mas tá menos 22 graus. Tá embaçado lá fora. Bem embaçado. Truta tá morrendo também. Da hora. Você não quer levar aqui? Priorizar? Tratando? Desvestir? Impossível. Finish off? Não. Quem cuida de você? Reparando. Espera aí. Você não pode dar pasta pra esses caras? Ah, tô achando que não. Será que eu tenho que fazer comida normal mesmo? Aqui, ó. Comida tem ali em cima. Aí os caras vão lá e comem. Só que ninguém tá entregando, né? Pro truta ali. Aqui é embaçado. Fude esbanjar, não. Não, mas esbanjar poderia ser qualquer comida. Inclusive as que tem ali. Acho que é porque ele já foi alimentado em algum momento. Então tá valendo. Mas é. O problema é esse negócio aqui. Se desligar a energia aí, já sabe, né? Todo mundo fica sem comer. E essa penalidade de comer uma comida horrível também pode fazer uma certa diferença aí pra nós. Os cavalos ali trazendo sujeira. Também não é legal. Deixar o estoque de comida de qualidade parece ser uma boa ideia. Só não sei se é uma boa ideia. Fazer essa comida de qualidade com uma pessoa que não manja, né? Então, deixa eu ver. Comida boa. Mínimo 10. Certo? Luxuosa. Mínimo 10. É normal. Se der uma intoxicação, dá pra entender. Mas tá luxuosa e tudo mais. Nem a pau, né? Tem um monte de bicho ali também. Pronto. Comida normal. Deixa aí. Ó, a porcaria do Warg aqui vai querer matar meu cordeiro. Bota ele pra correr. Faz o seguinte. Vamos ver se ele para de caçar. Vou tentar domesticar ele com um específico Dark Souls. Vou fazer rapidão aqui. Espero que ele não ataque imediatamente. Morte, cordeiro. Filha da mãe. Nossa, o bicho tinha acabado de nascer, velho. Tinha acabado de nascer. A porcaria do Warg foi lá. Bom, agora já matou, né? Dane-se. Ele foi pra cima pra caçar. Aí eu dei um tiro. Ele saiu correndo. Falei, ah, beleza, né? Já era. Não, deu meia volta. Matou de qualquer jeito. E aí, Dark Souls. O que você está dormindo aqui? Prioriza aqui, domestica esse bicho. Vou precisar de gente de guarda aqui perto. Então, chega aí. Está com lança-granadas de fumaça, não. Então, esquece. Ali está fazendo as comidas. Cadê você? Está perigoso aí. Fica longe, né? Se precisar dar tiro, está aí. Acho que não vai dar nada. Ai! Deu. Deu sim. Certo. Tiro nele. Estunou. Sai correndo. Tá. Vai vir pra cima. É. O Argan é um bicho maldito, pessoal. Foda de pegar. A maior chance que você tem é de morrer, se você tentar mexer com ele. Mas... Se você conseguir pegar, ele parece que dá um bom guardinha aí, dá bastante filho rápido. Come corpo, então você não precisa da comida de verdade nem nada. Então, ele é bem útil como animal de combate. Mas, ao mesmo tempo, é essa desgrama aqui para a gente conseguir pegar um. Inclusive, tem mais um, né? A gente pode tentar. Espera se recuperar, depois a gente vê. Mas tem mais um org ali. Por enquanto, deixa ele aí. Bom, a outra cidade, então, né? A cidade normal realmente aceita as nossas roupas. A gente conseguiu uma grana boa aqui. Tô pegando um pouquinho de lucifério, porque não tem muito mais do que eu queira deles. Então, vai ser basicamente isso, né? Os medicamentos todos aí que eles tiverem, basicamente. Tem... Tem uma coisa que eles têm, né? Que é boa aqui. Que eu não poderia pegar faz muito tempo. Seria esse aqui, ó. Capacete de fuzileiro. É, eu vou pegar ele, ao invés de pegar nas luciférias da vida. Eu acho que faz mais sentido. Então, deixa aqui zerado. Beleza, 1.800 e tal. Confirma. Plim. Subiu ali do negociando. E quatro pratinhos, né? Porque a gente viajou por tanto tempo, né? Descente subindo, que eu acabei ficando sem comida no caminho. Mas agora a gente vai ter comida. Acho que a gente consegue chegar mais um dia aí de food. Acho que tá de boas, né? Doenças. O truta. O truta tá, de novo, com desnutrição extrema. Porque ninguém liga pro truta. Véio do céu. Quase que você tá de pé. Captura aqui o truta. Quem que ficou encarregado de cuidar dele mesmo? Pra ele usar, alimenta o maluco aí. Não. Velho do céu. Entrega pasta pra ele, tá doido? Isso. Reservado pra prisioneiros. Ah, legal. Show. E aí deixou o negócio lá. Pelo menos ele vai levantar depois, feliz. Vai comer um negócio super feliz. E aí ele fala, nossa, que bom. Vou querer entrar nessa colônia aí. Né? Ou talvez não. Mas a resistência dele já tá bem baixa. Talvez aconteça. Ficou ninguém com função de guarda? 3, 3, 3. Ficou, mas... A prioridade realmente tá baixa. Ela não. Cuida aí. Ele curou a capacidade de andar. Beleza. Né? Porque a desnutrição tava foda. Inclusive, ó. Quando a desnutrição tá muito ruim, né? Ele consome muito a alimentação ali e acaba tendo que comer um pouco mais, né? Então, tudo bem. Ah, deixa eu ver. Caravana. Chegou, blá, blá, blá. Estão chegando. Mais um pouquinho aqui. Ele mostra. 11 gladiores por dia. Foragem. Visibilidade 9. Dias de comida 0. O destino 0, 2 dias. Tá bom. Fala nisso. Dropou aqui uma estátua normal. Uma excelente. Isso. Estão me instalando aí as excelentes. Colocando aí nos quartos, né? Inclusive, eles basicamente terminaram ali de proteger o nosso... O nosso tranqueirinho aqui. Aqui também já destruíram quase tudo. Possíveis murales e tal. A gente pode ter que fazer em algum canto. Sim. Mas, no geral, eu acho que a gente já fechou. E agora seria mais, né? Foco em, basicamente, pesquisa. Agricultura. É, você só para de pesquisar quando vai fazer na agricultura. Sempre tem alguém pesquisando. Caravanas. Se encontrou pacificamente caravana de Embaixada da Nação. Negociar. O que eles têm aí de bom? Cabras. Tem algum bicho que eu não consigo ter que eu queira? Que eu queira. Tem... Alimento... Tá. Tem um pouco de medicamento natural. A gente poderia levar aqui. Quase nada. 22. Mas, fora isso, né? Uns negócios tribal. Mão nada a ver. Valeu. Certo? Estamos chegando. Pronto. E aí, galerinha. Como é que vocês estão aí? Gostaram de viajar no inferno? Tem até um filhotinho de cavalo aí. Cadê? Está lá para trás. Tem até um filhotinho que nasceu ali no meio, na zoeira. Mas, tudo bem. E uma coisa. Eu deveria colocar uma zona. É zona? Não, não é uma zona, não. Ordem também não é aqui. Versos aqui. Local de meditação e tal. Eu deveria botar alguns lugares. Por exemplo, local de festa. Então, se for fazer uma festa, seria... Talvez aqui. Você vai falar que vai formar a festa aí. Se quiser fazer um local de casamento... Traz o trono na frente do trono. Então, ao invés do padre, a gente vai ter o lord ali. Sarkov, tal. Estela, estela. Isso aqui também. Eu não vou gastar com isso aqui. Meditação, tal. Tá. Não vou fazer negócio de aterrissagem, porque é muito grande. Quer dizer, pode. Eu posso fazer. Eu posso fazer nessa área aqui que a gente isolou. Eu acho que fica bem ok se a gente fizer aqui. É, tá vendo? É muito, muito grande. Muito, muito grande o negócio. Por que que... Peraí. Nove. Ah, tá. Nove, 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 nove. Basicamente é isso. Parecia que era... Tava mais esticado, mas é isso mesmo. Ah, tá. Nove. Nove. Basicamente é isso. A gente pode fazer um negócio ali pra pousar os aviões todos ali em cima. Vai virar tipo um heliporto. Depois a gente pode até botar um chãozinho de concreto. Alguma coisa de... Pois não, né? Se quiser, podia botar agora. Você podia botar ladrilho pavimentado. Podia fazer um negócio. Tipo um H. Será? Vou fazer aqui, então. Ladrilho pavimentado. Concreto. Qual que fica legal? Prata? Não, nem a pau. Tá, então vai ser esse aqui. A gente vai fazer, então, um H de heliporto. Assim. Um, dois. Um, dois. Basicamente isso. Certo? Fica no meio. Um, dois pra cima. Um, dois pra baixo. Tá. E de resto, a gente coloca, então, um concreto. Concreto. Fechando aqui em volta. Deixa eu só ter certeza que eu não tô fazendo nenhuma caca. E a gente pode botar o metálico de novo, né? Fechando aqui em volta. Vamos ver como vai ficar depois. Se vai ter alguma diferença, vai ficar uma porcaria. Pelo menos eles estão trazendo aí. Bom, pessoal. Vamos lá, então. Mais um dia. Mais uma tentativa de pegar essa porcaria desse Warg aí. Quer dizer, o outro Warg, né? Mas... É que ele já não deu certo. Mas qualquer coisa, a gente tá aqui pra stunar. Tá com uns snipers pra tentar atirar nele. Tá perto. Falhou. Tá. Cara, é 30 e poucos por cento de chance de falhar. 30 e poucos por cento... De falhar, não. De te atacar. 30 e poucos por cento de chance de falhar. Adivinha o que acontece? Falha, 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 falha. Ai, ai. Tá. Toca de dead e tal. Porquinho da Índia morto. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, então. Queimar o vestuário. Eu queria queimar os de defunto. Fazer sempre. Sempre que tiver roupa de defunto. Pelo menos na região aqui. Mais ou menos. Não no mapa inteiro, mas na região. Roupa de defunto. Vai lá. Queima. Certo? Meu personagem tá querendo fazer tranqueira. Não precisa... Tá. Precisa de materiais? Permitir roupas de defuntos. Sim. Será que isso aqui tá fazendo alguma coisa? Não é possível. Precisa de materiais. Ah. É um forno elétrico. Ele não precisa de materiais, obviamente. Vou botar aqui na frente. Engraçado que ele fala que não tem. Você já queimou tudo que era de... Não. Foi usado por um cadáver. Tá vendo? A gente vai lá. Permitir... Isso aqui é o corpo. Isso aqui. Permitir roupas de defunto. Sim. Aí o que? Tudo, basicamente. Tá vendo? Tudo tá permitido sendo de defunto. Ah, por causa do codificado e não biocodificado. Então, como eu tirei os dois... Eu, basicamente, tirei todas as roupas que existem. Porque ou ela é biocodificada... Ou ela não é biocodificada. Eu falo... Ah, nenhum dos dois. Falo lá. Então ferrou, né, velho? Você não vai fazer nada, pelo visto. Tá. Tá trazendo aqui a roupinha. Mas, assim, tudo que for, né, de defunto e tal, vai trazendo aqui. Inclusive, a gente pode deixar uma zona de despejo. Só pra deixar aqui, então, mais perto. Tá. Proíbe tudo. Certo? Vestuário, então. Vestuário, você vai colocar tudo. Fundível, não fundível, queimado, não queimado. Tá, tanto faz. Tá, roupas limpas. Só não traz, então, roupa limpa. Tudo que for roupa suja, tudo que foi vestido de defunto e tal, você traz aí. Deixa aí. Então os animais, né, que não estão fazendo nada. Que, inclusive, estão se multiplicando aí. Criando uma praga. Eles vão trazendo aí os negócios. Aí vai ficar mais fácil, muito mais rápido, né, pra gente queimar. Tá vendo? Olha o cavalinho. Deixa eles... Vê eles aí se eles... Olha aí. Vão trazendo. Facilitando minha vida. E a gente vai se livrar dessas porcarias aí, que estão, inclusive, né, ocupando espaço até no freezer. Transporte chegou. Para a Agnes. Agnes. É... Ah, não terminou o último. Nossa. Ia pousar certinho ali no meio, que da hora. Tirar no transporte. Mas, beleza. Da próxima vez, vai estar tudo certo. Você vai... Você tá levando alguma coisa? Tá roubando meu negócio. Da hora. Envia aí. Então, Highlandona e Elman. Cerimônia. Aceita. Deu os contos que eu precisava. Missão concluída e tal. 64% de felicidade. Portanto, boa vontade com o Império. Aumentou em 6. Achei que ia aumentar mais. Falar bem a verdura pra vocês. Mas tudo bem. E aqui continua queimando. Eu acho que eu devia ir dormir, pra falar a verdade, né? Mas... comer, dormir... A dona chega aí e faz a cerimônia logo, antes que eles vão embora e fiquem puto com você. Plim. Pronto. Você ganhou. Então, teleporte pedaços. Da hora a vida. Já que é pouco útil, aprende então o fardo lá, vai. Pronto. Pelo menos tem uma magia nova. E... Tá. Os rifles de charge e tal. Depois eu tenho que colocar. Tá. Espada excelente era tua. Tem que se acordar, você vai lá buscar. Rifle de carga. Vamos lá. Numbers. O mod, né? De comparação. E aí, chance, chance, chance. Eu queria ver aqui, estatísticas. Pera aí, habilidades. Quem que manja? De atirar. Tá. Então, os meus melhores atiradores são... Pietro. Seguido. Pera aí. Seguido por Dark Souls. Pera aí. É isso não. Uma. Pera aí, pera aí. Tô viajando. Pietro, uma. Depois Dark Souls. Tá. Mas, como é covarde, ele tem uma tendência a cair no chão. Se ele cair, a gente perde a DPS. Então, pula. Vai pra Dark Souls mesmo. Então, Pietro. Dark Souls, parabéns. Vocês vão receber aí os novos rifles. Carga. E... E você, tá usando outro negócio, hein? Cadê o outro rifle? Aqui. Vai rifle de carga. Depois a gente vê aí quem que a gente passa, né? As outras armas menos importantes. Essa coisinha aqui... Quem que tava usando uma faquinha de manteiga? Ninguém mais, né? Já me livrei da faquinha de manteiga. Tá, tamo melhorando nossos armamentos. A gente tá, ó... Melhorando nossas armaduras também, pessoal. Então, a gente tá com bastante gente aqui colocando... Armadura de reconhecimento, no caso, não. Mas, né, ó. Tá vendo? Colete de artilharia. Tá começando a aparecer mais alguns. Ó, normal aqui e tal. Normal aqui. Então, colete bom. Um vestido por morto. Interessante você tá usando isso. Isso tá te dando problema? Dormiu no frio? Insulado? Insultado? Eu fui diretamente insultado. Que pessoa... Ah, tá. Alguém passou e xingou ele. Veste tribal de defunto. Pensamento desativado. Se sede de sangue. Ô, rapaz. Você tá dormindo aí. Você pode usar roupa de defunto de boa, né? Por isso que você foi lá e pegou. Então, bota a calça aí. Sede de sangue. Tá nem aí pra nada. Basicamente. Ok, ó. O negócio aqui normal, tá? Beleza. Pescotapa. Vamos ver se pescotapa tem problema com isso. Então... Pensamento desativado. Dormiu? Comeu? Ah, ok. Vamos lá. Tenta vestir esse negócio. Acorda aí. Sim. Colete de artilharia de defunto. Dá problema sim. Então, volta aqui. Tá vendo? Esse aqui é um colete excelente. Que nós craftamos. Na mão mesmo. Na aça. Mas beleza. Vamos saber. Então, é o sede de sangue. Se eu não me engano, é o sangue de sangue. E talvez o canibal não tenha problema. Mas o sede de sangue... Eu sei que eles não ligam nem de ver corpo e tal. Usar roupa de pele humana e tal. Então, eles podem usar. Agora, né? Restante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nas políticas. Deixa eu ver. Cronograma. Mano do céu. Ah, tá. Quieto, você não tem problema. Roupas. Trabalhador, soldado, nudista. Tirar forçado. Editar. Tá. Qual que era? Eu tenho que criar, então. Gerenciar uma roupa. Selecionar. Novo vestuário. A gente vai fazer, então... Pescotapas. Certo? E a diferença deles é que eles vão poder usar tudo. E ele vai permitir roupa de defunto. É basicamente isso. Então, tá tudo certo. Pietro. Você vai de pescotapas. Beleza. Não vai reclamar. Só pra confirmar. Os outros, por exemplo. Os qualquer. Qualquer já tá dizendo aqui que é pra permitir também a mesma coisa. Perdi roupas que já foram usadas por cadáver. A maioria dos humanos acha que as roupas contaminadas são perturbadores. E os comerciantes não aceitarão, realmente. Então, tira esse negócio. Os qualquers vão tirar essas roupas aí e vão tentar procurar outras roupas, basicamente. Tiras forçadas. Tiras forçadas. Beleza. Volta pro qualquer. Aí. Vamos dar uma olhada, então. Soldado, normalmente, ele usa... Ele tira do defunto também. E ele vai tentar, então, tirar, por exemplo. Ele vai botar calça, camisa de botão, camisotex, camiseta, casaco. Por algum motivo, você não usa gabadina, mas você usa casaco. Era pra ser o contrário. Certo? Tá. Calças, blá, blá, blá. Coisa de meio elfo. Usa tudo, né? Porque vai saber. Restuário nobre. Essas porcarias aqui, eu acho que não, né? Soldado. Utilitário. Você pode... Dá até pra mandar, né? Eles irem lá e buscar. Olha, cinto de escudo. Isso aqui seria pra um... É um soldado corpo a corpo. Armadura, basicamente, tudo. Capéu. Tuca, tá bom? O que tiver na mão, você usa aí. Mas, a princípio, seria isso aí. Só pra tirar algumas porcarias e, basicamente, usar armadura. Certo? Tá. E gerenciar, selecionar. Então, tem o soldado, trabalhador. O trabalhador seria pra, especificamente, mandar não usar. Tá vendo? As coisas que... Ó, colete e tal. É o cara que... Sim, ó. Não usa vestuário nobre. Não usa armadura. Pra, né? Liberar pra quem que luta de verdade. Se não me engano, é isso. Vou deixar esse negócio aqui também. Beleza. Tem alguém aí que era incapaz de violência? Que já tinha sido lutado? Opa. Acho que não, né? Acho que a gente não pegou... Não fez essa zoeira aí. Tá, mas se tiver alguém que é totalmente incapaz de violência, alguém que eu realmente não gostaria de usar no combate, a gente poderia dar aquela segunda configuração. Fazendo aqui os chapeuzinhos também de pele humana, né? Uma hora a gente vai juntar eles aí. Vai lá vender. Dá uma grana da hora. Dark Souls aqui, inclusive, tá fazendo as coisinhas aqui. Cadê destruir? Ó, fabricar os capacetes. Eu gostaria de ter um mínimo de qualidade. Colete de artilharia, mínimo de qualidade. Não é qualquer Zé que vai fazer. Calça de artilharia também, mínimo de qualidade. Não vou fazer esse negócio. Prefiro fazer o cogumelo no fio do diabo. Deixa eu ver. Esse daqui ficou... Falta até um pouco, velho. Calça de artilharia pra fazer. Mas vai ficar uma qualidade pior, né? Qual a sua habilidade? Fabricação, seis... Ah, não. Cancela. Deixa assim. Depois a gente vai lá e faz o negócio direito. Com você que mande. Você pode treinar aqui fazendo os tecidos tudo. Você tá fazendo de... Não sei qual que é o material que você tá fazendo, né? Isso aqui, é um bagulho preto. Cabelo de pele de pantera. Ah, tá. Então é a mesma coisa, né? Sim. É um bom jeito de treinar, né? Depois a gente pega os chapéus e vende tudo. Certo? Rifle, você não pegou, filho. Ou não acordou ainda? Não, nem... Quis nem saber. Tá, vem aqui. Pronto. Tintim. Beleza. Coletes zoados ali também, né? Vão deixar sobrarem. Deixa eu ver. Não recruta. Truta. Bem-vindo, meu truta. Bem-vindo. Galera. Ó, tá botando aqui as roupas. Tá tirando a roupa de tribal. Tá botando aí os coletinhos que a gente tinha. Muito bom. Ah, devorador de livros. Atirar. Corpo a corpo. Cara, você pode fazer qualquer função. Só... O único problema é esse, né? Nudista. Deixa eu ver se é muito ruim. Comeu. Roupas com transregidoras. Menos três. Como ele resiste muito, né? O Mor, eu acho que o nudista não vai ser tanto problema assim. A gente pode ignorar, né? A vontade dele de ficar pelado. E aí... Porque eu não vou deixar ele se congelando aqui no frio. E sem proteções e tudo mais. Então, Iris, Valiris. Meu personagem aqui fazendo zoira. Aproveita aqui, ó. Queima todas essas tranqueiras. Depois deixa os animais trazerem mais tranqueira também. Aparentemente queimou até um colete. Mas, sinceramente, a gente pode fazer os nossos agora. Não é mais tanto assim. Uma coisa que eu não gostaria de fazer, então... Queimar o vestuário, né? Armadura. Se eu achar uma coisa muito boa... Eu vou usar. Nem que seja nos pescotapas, né? Mas esses aqui menorzinhos vocês podem queimar, velho. Foda-se. E aí... E aí... Obrigado.